Salve, Lico! Beleza? Beleza, Vinícius? Tudo bom, cara? Beleza. Mais uma casa aí pra gente mostrar pra galera, hein, Lico? Pô, essa casa parece ser bonita. Tem um barulho bom aí, viu? Se liga. Te aguardo lá na piscina. Caraca, mano, já chegou? Que que é isso, meu? Ô, louco! E aí, o que vocês estão achando, ó? Piscina na top, cara, com banquinho molhado ali pra você sentar com marido, cascata. Ô, Vinícius, é impressão minha ou é essa piscina de alvenaria, cara? Cara, diferenciada, hein, de alvenaria. É uma piscina com longa duração, você não vai ter problema por um bom tempo. Show de bola, hein, Vinícius? Beleza? Bora conhecer o resto da casa? Bora! Ó, janela e alumínio branco. Material de qualidade, hein, Vinícius? Qualidade, hein? Acabamento diferenciado, Lico. Vamos começar aqui pela cozinha. Opa, tô chegando. A cozinha, o reconstrutor disse que o fogão, o top-top, é cortesia, hein? Sério, Vinícius? Sério, você tá vendo um fogão totalmente de graça. Cara, e essa cozinha aqui, essa sala integrada é grande, viu? Bonita, né? Bonita. Ó, eu sou grande, olha o tamanho do espaço que ela tem. Olha isso. Top, né? Grande, grande, viu, Vinícius? Bora ver esse banheiro já? Bora, mostra mais esse imóvel aí, explica pra galera aí como funciona. Banheiro social. Ó, daqui é das crianças, né? Pode ver. Deixa eu olhar aqui. Acabamento totalmente diferenciado, hein, Lico? Top, hein? Aqui é o quarto das crianças, né? Pra você que recebe aquela visita ou a sogra. Vamos lá, Lico. Ô, minha mãe ia gostar, cara, desse quarto aqui, viu? Ela ronca, né? Bora conhecer a suíte. Agora, funinho do amor, né? Pode ver o tamanho, acabamento top. E tem o banheiro pro casal, né, Lico? É bem grande, hein, Vinícius? Isso aqui, cara. Olha. Olha esse banheiro. Acabamento. O construtor não economizou aqui, viu? Não economizou. Esse banheiro, ó, esse bolo, ele fica no Belas Artes, em Itanhaém. Tá disponível à venda. Eu vou deixar todas as informações aí embaixo. Se você gostou, se inscreve no canal, curte, compartilha. E marca o seu amigo aí que tá querendo comprar uma casa aqui em Itanhaém. Com a Reinaldo de Barros e Móveis, a milhares que mais cresce em Itanhaém. Com o Vinícius Barros, o seu corretor. E o Lico também, né, Lico? Isso aí, Vinícius. Com o Vinícius.